Música E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eu sou o Di Soares do canal Desorientando E hoje eu vou contar a minha saga para ter uma TV gigante Na minha sala pequena Bom, vamos começar quando um pouco lá atrás 2016, vamos mais fundo, vamos mais fundo 2016 eu queria uma TV grande, porém, tinha um salário pequeno E aí eu corri atrás, não tenho dinheiro Falei numa Black Friday, eu vou comprar uma televisão Já sabia qual que era Uma 4K, 3D, cheia das fiascuras Falei, vou chegar lá, vou pegar essa televisão Chegou a Black Friday e eu não consegui Música E era uma de 55 que eu queria E aí eu não abri mão do modelo da televisão Mas abri mão das polegadas Então eu comprei uma de 49 Fiquei mega satisfeito com a imagem Imagem linda, o 3D maravilhoso Funciona maravilhosamente até hoje Porém, eu não consegui Desapegar do meu coração Aquela necessidade de ter uma tela gigantesca Meu Deus E aí agora em 2021, já com casa própria Eu resolvi realizar o meu sonho e comprei essa televisão gigantesca da LG Esse modelo aqui é um modelo de entrada da LG chamado UN7300 E aí a polegada vem na frente Então no meu caso ficou 70 UN7300 PS5 Bom, vamos voltando a sábio E aí eu queria ir à televisão e comecei a pesquisar esses últimos meses Um mês não, um mês e pouco eu ia pesquisar a televisão Para entender melhor sobre quais os painéis que estavam disponibilizando em televisão IPS, FIA, OLED, tecnologia E aí acabou que eu decidi comprar essa aqui Tá, cheguei, entrei no site do Submarino Falei, agora vou arrasar, vou comprar minha televisão Hoje tem um desconto, cupom de 200 reais Aí eu falei, é hoje, gente A TV até então tinha chegado o menor preço em 3.800 reais 3.900 reais há seis meses atrás Fazendo umas pesquisas eu falei Acho que não chega mais, né? Porque a gente sabe que o Brasil está só ladeira abaixo A gente sabe que o preço vai só subir Aí eu pensei, talvez eu pague um pouco mais caro Porque eu sei que ela não vai baixar Então, fiquei fazendo as pesquisas Aí chegou esse momento no Submarino Que ela chegou em 4.200 e pouco Quase 4.300 E aí eu consegui um desconto por ser meu cartão Submarino E mais um cupom de desconto de comprar TV Aí ficou o cupom chamado TV200 Abateu 200 reais No final a televisão ficou por 4.077 reais E eu podia parcelar várias vezes no cartão Submarino Eu falei, vou comprar Vou comprar Comprei Aí recusou o cartão Desgraça Recusou o cartão Aí ficou lá, o cartão recusado, troca o cartão Aí eu falei, inferno Que outro cartão que eu vou fazer com esse limite alto Aí fui lá, passei e dei uma olhada nos limites dos cartões Falei, tem outro cartão, vou testar Passei Recusou Inferno Inferno Aí falei, deve ser alguma coisa com esse pedido Vou cancelar esse pedido Cancelei o pedido E fiz a compra novamente Usei meu cuponzinho de novo Isso no dia seguinte Aí eu fiz a compra de novo Comprei bonitinha E aí, cartão recusado Aí eu falei, vou tentar colocar o cartão O número do cartão de novo Porque demorou isso depois Pois assim, cartão recusado não era na hora não Eu comprava e ficava Comprei Arrasei Minha deveria chegar Aí no dia seguinte Cartão recusado Passei o cartão Passei Vou tentar colocar o cartão de novo O número do cartão, né Aí tentei colocar o cartão O mesmo número do cartão submarino Aí ele entende o sistema Nessas horas ele é inteligente Aí ele entendia que era o mesmo número do cartão E nem deixava eu prosseguir Nem deixava eu continuar Aí eu falei Ai, inferno Falei, quer saber? Vou ligar nessa central do cartão, né Devia ter ligado antes Burro Que burro Dá zero pra ele Aí liguei na central do cartão Hello, submarino Cartão submarino Falei, oi, tudo bem? Tô queria fazer uma compra aqui, inferno Mas não tô conseguindo Aí ela pegou e falou assim Mas o seu cartão submarino faz tempo que você não usa, né, querido? Falei Faz um pouquinho de tempo Tipo Três anos, dois anos Aí ela, então Ele foi bloqueado por inatividade Eu falei Ah, então desbloqueia Porque eu tô querendo comprar Tô querendo gastar um dinheiro que eu nem tenho Aí ela falou Vou tá desbloqueando Desbloqueou Desbloqueou Falei, olha Consegui desbloquear Inclusive o seu limite aumentou E aí a gente tem um limite no cartão Que é o limite para compras externas E um limite interno Que tipo, triplica, né Aí eu falei Nossa, eu tô rico no cartão submarino Meu Deus Eu sou rica Eu posso comprar submarino inteiro Vou inclusive dar uma olhada em outras coisas Aí eu falei Vou comprar agora essa televisão Aí já na minha cabeça Não posso repetir o número do mesmo cartão Vou fazer uma nova compra Comprei, cupom tava ativo Aí agora deu certo Aí instantaneamente já recebi e-mail Bom, que tava aprovado Que agora deu certo Aí recebi o WhatsApp Aí recebi o WhatsApp E tudo eu tava recebendo em dobro Tudo em dobro Tudo em dobro Ah, a mensagem foi aprovada Foi aprovada Falei, tá bom, gente Eu já sei que foi aprovada, né Essas duplicidades de mensagens Enchendo minha caixa de e-mail Meu WhatsApp E foi indo 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 E aí quando penso que nenhum Deu uma olhada lá Falei Tem alguma coisa estranha Deixa eu dar uma olhada Nesses pedidos aqui Aí o que aconteceu? Eles aprovaram Aquele outro pedido Que eu tinha feito Que tava mandando eu trocar O cartão Ou seja Eu fiz uma compra nova O cartão que estava lá Recusado Pedindo pra eu trocar O sistema deu um F5 lá E aí atualizou Quem mandou? Não sei Aí ele atualizou Aprovou também E aí no final das contas Eu comprei duas televisões Oito mil e poucos reais Aí ele fez assim ó Oh não Oh não Oh não Oh não Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Eu desespero Uma fúria Xinguei uma lista Enorme de palavrões Falei Maldita Desgraçada Nesse submarino Trabalho na peste Aí eu falei Tá Quando eu chegar Eu devolvo essa televisão Se eu posso recusar a entrega E aí foi Que chegou a televisão né Gente até tem vídeo aí Do momento que eu tô aqui Fazendo uma abertura Então é isso gente Eu tenho aqui a minha televisão Espero que ela me deixe muito feliz Eu não tenho só uma Mas eu tenho duas Como eu não havia dito Gente É uma TV muito grande Bom sério Não tenho nem espaço Aqui na cozinha Pra você ver o tamanho Dessa caixa Olha isso Você consegue ver Meu Deus do meu Ela tá ali no fundo Só rindo E aí foi isso Recebi essas duas televisões Enormes Que eu não tenho nem espaço Dentro de casa Nem pra uma Quem dirá pra duas Aí pegou aqui Uma televisão Arrastada pra lá Arrastada pra cá Arrastada pra lá Inclusive ela ainda Está aqui Fiz a solicitação De devolução Fiz Claro que fiz Inclusive dessa Mas isso aí Vai ser um assunto Pra outro vídeo Olha eu falo agora Vou falar agora Kiko Não Fala o tamanho Qual o tamanho De novo 70 polegadas Gente Ela tem um metro Um metro cadê Pega a trena Onde está a trena Vamos pegar a trena Gente A gente gosta de medida Com trena Ela estava aí na cara Aqui olha Ai gente Ah Primeiro Eu comprei uma mega televisão Com uma sala muito pequena Vamos falar as medidas Da sala Dessa parede do painel A parede dos quadros Que estão aqui atrás Do sofá A gente tem Dois metros E quarenta centímetros É pequena Eu poderia ter uma televisão Aqui de Trinta e duas polegadas Se fosse que as orientações Mas eu sou ousado Eu sou working hard Eu vou contra todas as indicações Eu quero o que? Eu quero ser exagerado Sou megalomaníaco Então eu fui lá e peguei a maior Para o dia Vamos medir Com moldura A gente tem Ai gente A gente tem Um metro e cinquenta e sete e meio De televisão Um metro e cinquenta e sete e meio Está aqui E Está aqui Nós temos Noventa centímetros e meio Ah Diego Mede de um pezinho para o outro Porque a gente quer saber De um pezinho para o outro Porque vai que meu rack não cabe Se eu não for colocar na parede De um pezinho para o outro Tem um metro e cinquenta Um metro e cinquenta gente Um rack de um metro e meio Menos que isso Esse pezinho vai ficar para fora Não vai rolar Vai ter que colocar na parede E tem que ser uma parede Bem grossa Viu Porque A bicha é pesada Pesa uns trinta e pouco quilos Impossível de você fazer Alguma coisa com ela sozinha E ela tem Nas descrições Tem nove centímetros De expressão De profundidade Ela vem afinando Para as bordas Então tipo Um pastel recheado O meio é gordinho E as pontas é pequenininha Vai pôr a imagem dela aí Comparando Com a outra Ah é verdade Comparando com a outra Ah e aí Tá Vamos lá Diego Por que você escolheu Uma televisão tão grande Você sabia que ia dar certo Não sabia Antes de você escolher Uma televisão tão grande Você tem que pensar Em que tipo de público você é Eu sou o tipo de público Megalomalíaco Eu quero bem Eu quero coisa geira Eu quero coisa grande Então Quando você vai ao cinema Por exemplo Onde você senta Eu sento Do meio Para frente Normalmente eu sento Na terceira fileira Segunda fileira Do meio para frente Se você É uma pessoa Que senta muito lá no fundão Então você não gosta De uma telona Você gosta só da sensação De assistir uma coisa E tá tudo bem Longe Tá tudo em paz Mas eu não Eu gosto de ter uma sensação De vista preenchida E foi isso que eu fiz Fiz teste Fiz as medidas Sempre faça isso gente Tirem as medidas Vejam as medidas no site Eu fiz umas marcações na tela Eu comparei com o tamanho Aí eu tenho um projetor Porque eu sou né Aquilo maníaco por tela Então Eu fui lá Comprei um projetor Já tinha um projetor Aí fui lá Coloquei o projetor aqui na sala Fiz uma projeção Do tamanho de uma televisão De 70, 75 polegadas E fiquei analisando Sentei, assisti Se eu não Não dava uma ânsia de vômito Uma tontura Achei que tava tudo ok Falei Vou tá comprando Vou tá sim Vou tá sim Comprado essa televisão E aí a gente foi E ficou De tamanho de tela Eu acho que eu gostei Acertei É um exagero? É um exagero Primeiro dia Dor de cabeça Dor de cabeça Dor na vista Dor na nuca Um pouco de tontura Talvez Sim Tudo isso Mas a gente vai se acostumando Eu saberia Eu sei que não era de primeira Que eu ia Nossa Botei aqui Parece que Estou assistindo uma TV De 22 polegadas Não, não é É uma TV muito grande Tem um nível de brilho Muito alto Então a gente tem que Reduzir um pouco de brilho Pra poder assistir Mas eu acho que De tamanho de tela Eu não me arrependi não Mas Como Algumas coisas Não deram certa E eu vou devolver Este modelo Eu vou ter que comprar Um modelo menor Por conta de Dinheiro, né? E por conta de Dinheiro E por conta de Que os modelos Que eu quero Não fabricam dos tamanhos Ou vai pra maior Ou vai pra menor Não tem esse meio intermediário Ou vai de 65 Pra 75 Não tem a 70 Então Eu vou ao invés de jogar Pra 75, né? Que não dá pra gastar 8 mil a mais Só por conta dessas polegadas Eu vou pra uma de 65 Talvez Se eu tiver Muito desapegado Mesmo do tamanho E eu achar uma de 60 Ou 55 55 eu não vou conseguir Se eu achar uma de 60 Que também é bem Bem difícil de achar Mas se eu achasse uma de 60 Talvez eu optasse por ela também Porque o Diego optou por uma LG Sendo que tem Samsung Que falam que tá maravilhosa E etc e tal Minhas TVs daqui de casa São todas LG Eu tenho uma LG lá no quarto Tenho uma LG aqui no cantinho do café Mas a LG que está aqui atrás Que é considerada a minha Quando eu comprei em 2016 Uma top de linha Ela já vinha com o Smart Magic Que é este controle Cheio de botões Cheio de coisas Todo bonitinho E ele é esse mouse Gente E esse mouse Plituante na tela Vou virar um pouco de costa Pra vocês É maravilhoso Tipo aqui ó Telefone na imagem Eu consigo mostrar as coisas Eu consigo apontar Exatamente pra onde eu quero Nossa mas isso faz diferença Em o que? Quando tem aquele teclado enorme Que você quer digitar alguma coisa Pra você não ficar Tec 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 Você vai aqui ó Tec 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 Acabou gente É muito fácil Você também pode falar Algumas vezes Etc e tal Mas eu gosto muito Desse controle Tem esse scroll Aqui no meio Que parece aquela Barra de rolagem Do ó Parece aquela barra De rolagem Do mouse Eu sou apaixonado Pelo controle Smart Magic E gosto muito Do sistema operacional Que é o WebOS 5.0 Dessas novas televisões A minha televisão Já é um pouco mais antiga Então o WebOS dela Tá desatualizado Então eu já queria Uma atualização Esse novo controle Também Ele já vem com botão De Netflix Tem com Prime Video Essas novas televisões Estão vindo Com a Alexa integrada Bem com o Google Assistente Bem com uma Infinidade de coisas Muitas coisas Pra você já baixar A loja de aplicativos dela Eu acho bem completinha Também É isso gente Eu estou amando O sistema WebOS Como sempre E foi por isso Que eu optei Por Não falei Foi por isso Que eu optei Por comprar LG E ainda assim Mesmo querendo trocar essa Eu vou ainda permanecer Na linha LG E se por ventura A outra televisão Chegar Depois de uma saga Muito grande Que vai ter devolução Vai ter estorno No cartão Então eu acho que Eu vou demorar um pouco Vou dar uma pesquisada Um pouco mais Se a outra televisão Chegar e eu ainda assim Não gostar Eu não sei Se eu tento subir ainda mais Porque eu estou tentando Ir para uma intermediária Se eu subo ainda mais Vou lá para uma OLED Porque assim Vem as 4K Vem as NanoCell E vem as OLED Ah não Tem 4K Tem A NanoCell 4K Tem a NanoCell 8K E tem as OLED Se eu vou para as OLEDs direto Ou se eu vou para uma 8K A gente não sabe ainda Porque a gente não sabe também Como vai estar o bolso Daqui um tempo Então a gente está Fazendo uns cálculos aí Mas tem um sonho sim De ter TVs E todas tem os prós E todas tem os contras E também estou avaliando isso Ai, burn in Ai, vazamento de luz Ai, que não sei o que lá Mas isso eu vou falar Nos próximos vídeos Bom pessoal Cheguei ao fim desse vídeo Eu espero que você tenha gostado Dessa saga toda louca Na verdade esse vídeo É mesmo só para descontrair Só para você entender Por que eu cheguei Numa televisão tão grande Assim na minha vida Não foi muito para falar Sobre o modelo Que inclusive Vai ter provavelmente Mais uns dois vídeos Sobre essa televisão Falando sobre características Um pouco mais Mais aprofundadas E falando sei lá O que mais Porque eu nem sei mais O que eu posso falar Sobre isso Voltando ao nosso canal Tem muitos vídeos aqui Você pode dar uma olhada Aqui por exemplo Como que era a nossa sala Antes Tendo este vídeo Falando sobre um painel Ripado Que é lindíssimo Você pode aprender A fazer aqui na sua casa Tem nossa parede Super decorada Tem reviews Dos cooktops Tem uma infinidade de coisa Dá uma olhada aí Se diverte Curte Compartilha Comenta E qualquer dúvida Deixe comentar E até o próximo vídeo Tchau 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 E aí E aí E aí